Para mim, o orgulho, como prefeito, junto com a Câmara de Vereadores e toda a nossa equipe, que está organizando a segunda-feira, uma das maiores feiras aqui da nossa região. Então, isso é uma forma da gente retribuir o retorno aos nossos produtores. Aí eu quero agradecer as empresas aqui presentes, trazendo tecnologia, tecnologia para que nossos produtores possam produzir mais e trazer mais desenvolvimento para o nosso município. Obrigado a todos. A segunda edição da Agrinorte, ela traz inúmeros benefícios para nós, lojistas. A economia, ela dá um curso para os produtores rurais que têm condição de adquirir os seus insumos, os seus produtos com melhores preços, melhores condições. Traz um grande benefício ao produtor de Guilherme e região, devido aos discrotos que têm as condições de pagamento, são melhoradas e tudo isso agrega valor ao produto nosso, o café e a pimenta. Um município agrícola de grande produtividade, onde os produtores têm uma grande chance de adquirir os soros e maquinários num preço bem melhor. Música